Este não será o país do voto. Dilma Pereira, da própria brasileira! O enceado foi muito simbólico, onde o movimento educacional mostrou aqui que impeachment sem base legal é um golpe à democracia, mas sobretudo um golpe aos nossos direitos. É um momento em que os educadores e estudantes precisam se organizar para manter o que nós conquistamos com tanta dificuldade, com tanta luta, com morte, com sangue, que foi democracia nesse país. A classe estudantil é uma classe que tem boa participação no eleitorado. São pessoas hoje muito pensantes, pessoas que participam ativamente da democracia. O Brasil mudou, a universidade brasileira é outra. Hoje tem filho do pobre podendo entrar na universidade através do ProUni, nas universidades federais através das cotas, e são esses direitos que estão em risco. Muita coisa melhorou e eu estou aqui como exemplo. Eu estudo medicina através dessas cotas para negro, através do ProUni, através dos programas sociais, mas muito ainda se tem por fazer, sabe? Num golpe, quem vão ser os primeiros a sofrer? Vão ser os mais pobres, vão ser os negros, vai ser a população do campo, vão ser os índios, vai ser o MST. Nós vamos ocupar Brasília e todas as cidades do país para dizer não ao golpe. Vamos fazer todos os dias das votações manifestações aqui em Brasília para resistir a esse golpe. Música 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 Música